A embolada vem da literatura de Cordel, né? E a embolada é um trocadilho de palavras, de improvisação. Você vê mulher bonita é quem mais leva a cantada, quando ela sai na rua desperta a rapaziada. Cada um quer dar um piscinho, não quer saber se é casada. E dizem que a mulher feia faz mal ao coração, quem casa com mulher feia sempre vê assombração. Sonha caindo, tacando e quebrando a cara no chão. Eu fui na praia ver mulher bronzeada na areia, eu vi mulher bonita é quem mais chama atenção. Ela pode ser pobrezinha e morar num barracão, mas ela que faz o homem gemer tanta paixão. Dizem que a mulher feia tem medo de ficar igual, pensa muito em se casar, bota batom e tira pó. Quanto mais ela se pinta, mais fica uma merda só.